Estamos começando mais uma Agenda Peruíbe. A Agenda Peruíbe de hoje irá premiar alguns apresentadores, programas de televisão, jornalistas, revistas, instituições. Então será o prêmio José de Anchieta, um projeto de lei da vereadora Layla, que é o Dia Internacional da Liberdade de imprensa. Será muito importante, toda a imprensa de Peruíbe está aqui presente. Gente, olha, é muito bacana essa ideia da vereadora Layla. Parabéns pelo evento, por dar essa oportunidade, dessa medalha maravilhosa para as pessoas que se destacaram. São vários jornalistas, apresentadores, é lógico, são cinco pessoas que serão premiadas de destaque e receberá essa medalha José de Anchieta. Vamos ficar com as imagens do evento e nós voltamos já já. Meu agradecimento a todos os presentes. Estou muito emocionada, senhor presidente, pelo fato dessa primeira união que acontece nessa noite de hoje. Estamos vivendo uma cidade de permínico, uma nossa, precisa ser mais valorizada pelo executivo, precisa ser mais valorizada pelo legislativo. A gente vê que em uma cidade pequena, ela não é algo que a gente estranha que seja. A gente vê que as pessoas gostam do A, gostam do B e eu já vejo a imprensa como um todo. Acho que sem distinção do A ao B, nós temos que valorizar cada um de vocês aqui presente, o trabalho que cada um de vocês faz nessa linda cidade de Peruíbe. Porque o que seria de Peruíbe se não existisse a imprensa? O que seria de Peruíbe se não tivesse vocês para divulgar a história da cidade, para falar da culinária, do esporte? Então, eu escrevi aqui um pouquinho, olhando para vocês, o que eu penso, a forma que eu acho que a nossa cidade tem que andar, a forma da União. Eu acho que temos que subir cada vez mais, independente se eu gosto do A ou se eu gosto do B ou se o B não gosto do meu partido ou o partido não gosta do partido fulano. É uma cidade pequena onde todos nós temos que se respeitar e valorizar cada um. Porque com isso, a cidade ganha, Peruíbe cresce e todos nós ganhamos. Então, a vocês, parabéns por esse trabalho brilhante que vem fazendo aqui na cidade de Peruíbe, sem exceção. Eu fico feliz quando eu vejo um elogio, quando eu vejo uma crítica. Poxa, mas você fica feliz com uma crítica? Sim, está divulgando, cada um tem a sua linha de pensamento. Então, é isso que a gente tem que fazer e respeitar. Então, esse evento, esse projeto de lei não teria valor se não tivesse a presença de todos vocês aqui. O papel da imprensa na sociedade é importantíssimo. Imagine nós sem a televisão. Imagine nós sem o rádio, sem a internet. Seríamos totalmente alienados. Pois nunca saberíamos o que acontecia ao redor do mundo. Pois não teríamos dinheiro para nos falar sobre isso. Claro que não devemos acreditar em tudo que ouvimos ou lemos. Temos que pesquisar a fonte e que esta nos fornecenda as informações. Então, temos que analisar a fonte, deixando-nos seguros com aquela informação. A imprensa pode muito bem nos manipular e controlar nossas vidas. Pois, quando ela dá notícia, ela pode distorcer ou manipular as informações. De outro modo, também pode nos passar uma importante informação. Mas, sem sombra de dúvida, a imprensa é fundamental para as nossas vidas. Não consigo imaginar o mundo sem informação. É como andar nas ruas e ver tudo azul. Ou tudo amarelo. Imagine, se a gente tivesse uma cidade só amarelo. Não teria graça. Então, parabéns a todos vocês. Seja no mundo virtual, da internet, jornalística, meio social, esportiva, cultural, política, religiosa, culinária, infantil, enfim. Cada um com o seu trabalho. Parabéns a todos vocês. Por divulgar em Perib e fazer de Perib uma cidade cheia de talentos, com muitas informações. Esta noite é muito importante, pois marca a história de Perib, o reconhecimento de uma categoria de profissionais que merecem nosso reconhecimento, o respeito, onde será premiado algumas personalidades que esta noite seja a primeira sessão solene de muitas outras que tenho certeza que virão. Para que possamos, com muita união, marcar a imprensa local de toda a querida e linda Perib. Não poderia deixar de citar, neste momento, tão importante a participação desses grandes nomes. Washington Luiz Reis, presidente. Jornal de Perib, através da Maria Amélia Raniero, Tânia Júnior, Roberto Montempo, Litoral Eventos, Programa na Mira, Informação Verdade, por Luiz Sinchaz, Socorro em Monça, da TV Litoral, Vitor Luiz Lima de Seta, Tuca Fumagari, Luciano Levan, Programa Bananinha Entrevista, Horas Barilhá, Rogério Oliveira, Rubens Rivelino, Litoral Shop, Programa Agenda Perib, Dimas Mendes da Silva, Cássia Frizzetti, Zé Mineiro, do Jornal do Caraguá, Washington Luiz de Palma, Hebe Rádio Juéia, Blog Boca de Moa, o Garimpeiro de Deus, Foro Umbandista, Revista Tom Emel e Companhia, Tânia de Castro, Jornal do Repórter Regional, Silvio Siqueira e Ivano Nenim, nosso querido Léo. E outros, me perdoem se eu esqueci alguém, mas todos vocês, muito obrigada por fazerem a diferença na nossa querida cidade e representar ela de uma forma brilhante e profissional. Eu tenho orgulho de morar nessa cidade e observar cada trabalho de cada um de vocês. Pode ter certeza, porque eu conheço todos os trabalhos. Eu gosto de pesquisar, vejo o trabalho de vocês, é realmente incrível. Então, esse dia é dedicado a toda a imprensa local. Não podia também de agradecer imensamente a participação dos jurados. Jurados esses que, de maneira imparcial, analisaram a pontuação de cada critério para a escolha dos premiados. Gente, foi muito difícil. Foram dois dias, cada um analisaram requisitos, pontuação por pontuação, fizeram aí de 1 a 10, colocaram no ladinho e no final sobramos, lacramos, eles assinaram. Eu não estava presente, para ficar tudo de uma forma bem transparente. E aí, grampiando, e essa noite vamos descobrir aqui quem realmente mereceu o prêmio. É claro que aquele que não recebeu o prêmio vai ter aqui uma singela homenagem, que é um certificado de participação, feito no gabinete, para vocês guardarem um carinho. E aqueles que ganharam, parabéns. Parabéns a todos que, de uma forma especial, participaram deste evento. Então, eu não podia deixar aqui de citar a Mirtes Palmares. Mirtes, não tem o que falar, advogada, colega. Muito obrigada, a gente está em todos os, quase todos os eventos dessa vereadora, sempre atenta, não precisa de ver. Independente do partido, eu tenho muito orgulho de ser sua amiga, de, toda vez que eu te chamo, você vem. Então, muito obrigada. Tenho o meu respeito, o meu reconhecimento, de coração. Também, queria agradecer carinhosamente a Eugênia Prandian. Obrigada, Eugênia, por tudo, por você estar fazendo parte deste evento. Ricardo Brito. Ricardo, eu tenho tanta intimidade e tive mais conhecimento com o Ricardo nessa semana. Obrigada. Podemos trocar algumas ideias, é um cara muito inteligente. Faça parte da nossa história. Venha aí, auxiliar, nos auxiliar, porque você realmente é um cara brilhante. O Sidney. Eu não tenho nem o que falar do Sidney. Ele aceitou o momento de pleno, participou, voltou. Eu sei que foi um dia inteiro de muito trabalho. Gente, foi muito trabalho. Era muita coisa para analisar. Eu confesso que eu fiquei com dó de vocês. Foi muito sério. Então, muito obrigada. Cada um de vocês, Sidney Pay, porque está participando. E o Bob Léo, meu grande amigo do Bob Léo. Um cara que eu faço um trabalho maravilhoso aí, de luta livre. Tenho uma admiração. Sou só fã. Desde pequena, assisto o seu programa. Então, tê-lo aqui nesta noite, para mim é uma honra. Muito obrigada. Por você contribuir. E olha, quem ganhou foi com os cintos aqui. Ficou com os cintos aqui, tá? Não liga comigo, não. Eles voltaram, eles analisaram. Fechamos e aqui não aconteceu a premiação. Então, compre os jurados. Os jurados ficam com cara de mal. Não, não tem essa cara de mal. Vocês foram fundamentais, como disse, para essa realização e essa premiação. E é a primeira, porque tenho certeza que irá acontecer várias voltas. Também, agradeço também a todos os vereadores dessa Casa de Leis. Obrigada, Léo, pela presença, França, Bahia. Ao presidente dessa casa, quem não disse não a essa vereadora, nada. Tudo aqui tem que pedir autorização. É ofício aqui, é ofício ali. Então, presidente, fique à vontade. Vamos fazer... A imprensa merece ter o seu respeito aqui. O que por trás é muito bacana. Eu quero justificar a ausência dos vereadores. A gente está aí vivendo a transação política. Eles estão organizando batidas. Então, a maioria está aí já em compromisso agendado. Então, eu tenho que agradecer a vocês, vereadores. Porque sem vocês, a gente não estaria aqui essa noite. E também, de forma especial, o Vôner. Muito obrigada, Vôner. O Vôner que organiza tudo, gente. O Vôner, o Vôner, o Vôner são... Eles me falam não direto. Não pode. Aí, opa, presidente. Aí, o presidente. Não, vamos estar com o Vôner. Eu vou me falar, não, vereadora, é novo. Vamos fazer sim. Mas sempre dá aquela focadinha na vereadora, né? Porque é novo. Então, Vôner, muito obrigada. De coração, por você ter organizado tudo isso. Tenho admiração de ser vereadora tendo a tua companhia. Aprendi muito com vocês aqui. Então, eu só tenho que agradecer a toda a presença e todo mundo. E os funcionários dessa casa também. Eu queria agradecer a você. A Flávia, minha assessora. A Vanessa, meu amigo, Davi. Que correu atrás. Conversou com todos os jurados. Então, realmente, é o primeiro evento. Vamos mudar algumas coisas no projeto. Tudo é novo. Mas eu acho que isso é o primeiro. Ficou bacana. Conseguimos aí adequar algumas realidades do município. Então, a gente tem que agradecer. Agradecer essa sessão. Agradecer o público do presente. A minha assessoria. E vou finalizar, senhor presidente. Uma frase de Max, que eu gosto muito. Antes, eu quero, aqui de forma especial, agradecer a Estila Bezerra da Silva. Por estar conosco nessa mesa. A Socorro, em Gonça. Ela danadinha, sentada ali. Ela falou muito bem. Contou toda a sua história pra mim. Eu fiquei emocionada. E ter aqui, como presidente do canal comunitário de Peru, Ribe, é uma honra. Muito obrigada. Essa união é importante. Então, fiquem muito felizes. De imediato, disse sim. Daqui a pouco, vai nos abrilhantar com uma baladrinha. Então, eu só tenho a agradecer a vocês por tudo que vocês fizeram pra que isso acontecesse. Porque sozinha, a gente realmente não consegue fazer nada. E a TV Vale das Artes, a TV Eleitoral, pela presença. E a todos aí que é o que ele tinha com a nossa querida vermelha. Vou finalizar com uma frase que eu gosto muito. do Karl Marx, que diz assim. A imprensa livre é o olhar onipotente do povo. A confiança personalizada do povo nele mesmo. O vínculo articulado que une o indivíduo ao Estado e ao mundo. A cultura incorporada que transforma lutas materiais em lutas intelectuais e idealiza suas formas brutas. Parabéns a vocês. Eu vou bater palmas pra vocês. Agora, vamos conhecer um pouquinho da história do José de Anchieta, esse padre jesuíta que atuou aqui no Brasil, um espanhol que veio atuar aqui no Brasil. Então, José de Anchieta foi um padre jesuíta espanhol que atuou na Catequese dos Índios e evangelização no Brasil durante a segunda metade do século XVI. É teatrólogo, foi historiador e poeta. Nasceu em São Cristóbal da Laguna, na Espanha, em 19 de março de 1953. Morreu na cidade de Anchieta, no Espírito Santo, em 1597. Em 22 de junho de 1980, ele foi beatificado pelo Papa João Paulo II. Catequizou índios na cidade de São Paulo, foi um dos fundadores da cidade de São Paulo, participou da fundação do Colégio São Paulo, ofendeu índios brasileiros da tentativa de escravização dos colonizadores portugueses, dirigiu o Colégio Jesuíta nos anos de 1570 a 1573, foi nomeada em 1577 da Companhia Jesus do Brasil. As principais obras de José de Anchieta, Poema Virgem, Os Feitos de Mendes Sá, A Arte Gramática da Língua Brasileira, A Cartilha dos Nativos e A Carta de Companhia. Essas foram algumas das obras do Padre José de Anchieta. Em 3 de abril de 2014, o Papa Francisco oficializou a canonização de José de Anchieta. Ele é o terceiro santo brasileiro, que passa-se agora a chamar São José de Anchieta. Então, com essa história, esse pequeno release da história do Padre José de Anchieta, vamos ficar agora com as imagens do evento, falando sobre as premiações dos jornalistas aqui da nossa cidade, várias revistas, vários blogs. Vamos ficar com as imagens. Eu volto já, já, no Sada e Não, porque é muito importante esse evento. O que eu espero é que, se não seja o primeiro prêmio José de Anchieta, aqui na cidade, há o costume de dizer o primeiro festival disso, o primeiro festival testa naquilo, primeiro não sei o quê, e depois não tem mais. Espero que isso não aconteça. Prêmio José de Anchieta 2015, na categoria Cultural, o vencedor é Roberto Bondempo. Obrigado. 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 e do meu programa, um programa de vídeo vídeo, um programa musical, mas que põe a história da música dos anos 60 até os anos 90, e é uma coisa que tá, mas é mais pra gente entender a música, o vídeo e também o álbum, a música, como eu disse, os anos 60, os anos 90, sendo que não existem mais programas de TV, que passam no curso, dessa época, os anos 80, para trás, se não se convém, ainda passa alguns canais abertos, fechados também, mas a impressão foi realmente resgatar, boa música, impostando toda a qualidade sonora, ou às vezes não tão, porque com vídeos muito antigos, mas é mais pra registrar, pra todo mundo que curtiu e assistiu, um pouco pra quem não conhecia, né, tá sabendo como que eram as produções, enfim, e tudo isso. E estou muito contente de agradecer o pessoal, como os colegas de trabalho, Rubens, Vitor, o Dambia, o Rogério, o Leandro, aqui meu companheiro lá, né, e também a Socorro, o Rubens, e principalmente o Paulinho, que me deu a oportunidade de trabalhar na Terra Eleitoral, e me abriu as portas, dando-lhe um espaço para que eu pudesse conduzir o programa, que está há quatro anos no marco. O Paulinho também, né, também a equipe do Paulinho, também trabalha com ele, o Paulinho trabalha com ele, enfim, agradecer a todos, muito obrigado, até mais. Obrigado. Agradeco a todos. ... ... ... ... ... ... com a literatura Lyon, a literatura Lyon ter criado esse prêmio, que é muito importante para a cidade. Uma cidade pequena, a empresa geralmente costuma ser muito desvalorizada. Isso demonstra que os políticos se preocupam com a empresa. Eu espero que, a partir deste, possam ser criadas outras ações para uma organização melhor para a empresa da cidade. Obrigada pela Universidade do Cigal. E vamos aqui. É bom! Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Fim honrado com o convite da vereadora e amiga Lyon. Eu quero dizer o seguinte. Esse projeto foi muito legal, foi muito bacana e que ela continuou sempre assim. Meus parabéns para ela. Então, tem que pagar ela, que se empenharam em fazer o melhor para esse prêmio que o José É um prazer. 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 E os presentes. É um prazer. É um prazer. É um prazer. Muitos de vocês destacaram. Eu gostaria de deixar aqui também, bem pontuada, a misura desse processo. Foi realmente difícil escolher, que eram vários trabalhos, muita gente boa. E eu quero também dar um salve para vocês que participaram desse prêmio, que eu sei a dificuldade da imprensa, falada, escrita, dos artistas de um modo geral, os escritores, o pessoal que participa do meio cultural, a dificuldade em conseguir, muitas vezes, patrocínio, muitas vezes, faz um trabalho que nem começa com esforço próprio, pelo próprio sustento. Então, vocês são agueridos, são bacanas demais, bacanas demais, então, sucesso. Aos receitores, meu abraço mais visualitário e vós que continuem cada vez melhor participando do prêmio. Aos que não conseguiram hoje, percebem que um dia a vitória virá. Categoria religiosa, vamos lá. Que Deus seja conosco. Igual o mundo de Cristo, nos vamos lá, sempre. O prêmio vai para a categoria religiosa, Ivaldo Bianchi. Bom, primeiramente, o nome é bom, principalmente a minha central de primeiro. Agradecer a vereadora Mara e a condição ajudadora. Eu vou dizer que o meu trabalho é o melhor. Em todos os trabalhos, muito bem-vindo, todos têm o seu trabalho. Eu sou fotógrafo de estar há 20 anos na cidade. Tenho um reconhecimento aqui da cidade. Hoje eu tive a sensação de receber três crêneros. Assim, para mim é uma coisa que me tocou bastante. Estou bastante emocionada. Obrigado, vereadora. Obrigado, vereadores. Deus abençoe a todos vocês. Esse crênero aqui é a prazer. Perú. Graças a Deus. Vamos a um pequeno intervalo e já voltamos com mais Agenda Peruíbe, diretamente aqui da Câmara dos Vereadores, onde aconteceu o Prêmio José de Anchieta, um projeto de lei da vereadora Laila. Não saia daí não que tem muito mais. Essa noite promete. Organiza. Estou muito obrigado, senhor. Obrigado, achei um grupo de vocês. Vamos lá, vamos lá. Eu tenho que saber, verlos. O modo em��